Uma pequena lágrima escorre do meu rosto É difícil te ver assim Uma pequena lágrima escorre você partindo É difícil me ver assim Estradas longas com castalhos, pedras portuguesas De charrete ou com os pés Descalços pela faculha do deserto Queria te ver sempre perto Até o fim Até o fim A pequena lágrima escorre dos nossos rostos Um beijo sincero e bom Uma pequena lágrima Me envolve a estrada Pra outro dia que vem melhor Estradas longas com castalhos, pedras portuguesas De charrete ou com os pés Descalços pela faculha do deserto Quero te ter sempre perto Até o fim Até o fim O fim O fim O fim Uma pequena lágrima escorre do meu rosto Uma pequena lágrima escorre do meu rosto Todo momento Um beijo sincero e bom Um beijo sincero e bom É difícil viver assim É difícil viver assim É difícil viver assim É difícil viver assim É difícil viver É difícil viver É difícil viver Difícil de ver assim Difícil, 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 difícil de ver assim